Estou sozinho, do nada Estes últimos iPhones, nem sei O meu telefone desligou o pessoal, sozinho Sem, está com bateria máxima, está tudo bem Mas não sei como é que se desligou I'm sorry Sorry guys, o meu telefone desligou sozinho, do nada Me desculpem gente, tá bom? Bora lá continuar Do início Do início Vamos lá Sério, vai lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Um pouco também, mas não sabe não Esta música é muito bonita É uma linda Ela é uma linda Será então E tudo começou Não foi preciso fazer escolha Uma caneta e uma folha E decidi lutar com uma sonha Só assim em frente ao meu escogas O meu quarto Primeiro palco Primeiro esse fim Para a sua ajuda Entregar-me que essa vida vai resultar Entregar-me que essa luz Estou a chocar Sorruda Não Eu sei como lutei Como sonhei Acreditei O meu pai sentiu ao sair Eu nasci para brilhar Eu nasci para cantar Sonhar Realizar Depois de todos estes focos Meu arredo de nichos privados Amo a carinho e aplausos Mas nenhum contato O meu pai sentiu ao sair Eu nasci para brilhar Eu nasci para cantar Sonhar Realizar Glória Eu nasci para brilhar Eu nasci para cantar Glória 実 일이 Eu nasci para zumal send that Better I Work Well Let's You I But It You Love Come bi Cuz É o destino, eu lutei, eu lutei, eu lutei, obrigado meus amigos, minha família sempre comigo, todos unidos, porque tu é o destino, é o destino, é o destino, eu lutei, eu lutei, eu lutei. Obrigado meus amigos, minha família sempre comigo, todos unidos, porque tu é o destino, é o destino, é o destino, eu lutei, eu lutei, eu lutei, eu lutei. Eu lutei, eu lutei, eu lutei, eu lutei. Eu ovulino, sim, eu não penso pra mim, não penso pra mim, vai lá, girls, os meus e 2004, eu vou cantar emero que eu ? Tu pensas que podes fazer como queres E pensas que me enganas com essas mentiras Mas para mim chega Eu não agi fazer segundo plano Estava cega mas eu não me enganho Eu já não vou escolher Esses teus babas, enfim Dizes que me amas lindado Não mostras nada disso por mim Por mim Está errado Está errado Agora penso por mim Não vale a pena seguir Claro que eu vou desistir Claro que eu vou desistir Tu deves pensar que eu sou uma tonta Eu li mensagens, eu vi chamadas Eu vi Ninguém me contou Eu vi Eu já não vou engolir Esses teus babas, enfim Dizes que me amas lindado Não mostras nada disso por mim Por mim Por mim Está errado Está errado Está errado Agora penso por mim Não vale a pena seguir Não vale a pena seguir Para que eu vou desistir Para que eu vou desistir Eu já não vou desistir A minha voz favorita, ok? Vamos lá Vamos lá Bora Bora A Xana E o hotel com a Pia E sem falar da Joana Não, 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 não Está errado Agora penso por mim Não vale a pena seguir Para que eu vou desistir Agora penso por mim Não vale a pena seguir Eu mereço mais atenção O que eu te digo não tem razão Agora penso por mim Não vale a pena seguir Para que eu vou desistir Para que eu vou desistir Já não vi Já não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Já não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu já não quero mais Suave, o que você está dizendo? Vamos, Shire? Oh meu Deus! Vamos continuar, vamos lá Agora eu vou fazer uma pequena papel Não sei que eu gosto muito da Suzana do Gré Eu sonho Não é o sonho tudo impossível, tá consegui Não é o sonho, tá começando a viver Não é o sonho tudo impossível, tá consegui Não é o sonho tudo impossível, tá conversa Nesse impasse, maior parte de minha vida Não dá-se a grande pessoa, não dá-lhe no sonho Não encontra um paraíso de amor Onde que tudo é o feito e o amor infinito Baby É a gosto dessa música, souber um braço, um braço, um beijinho Muito braço, eu gosto da tua música Esta música vai de um copo para o tempo, para a beleza Vamos lá Vamos juntos O nosso amor já tem muitos anos Ainda me lembro de longe daquele banco O tempo passou e esse sentimento Que tem ninguém por dentro vai crescer mais Quem sujeita o meio, o olhar me fez É tão fácil de te amar Vivo no teu pé, tenho em teus pés O que mais posso desejar És o meu maluco, eu gosto muito Onde eu vou te deixar És o mundo Por ti faço tudo O nosso amor é muito antigo Já fora de mim És meu marido És meu marido Formamos um casal tão lindo Quero-te aqui comigo És meu marido És meu marido Ainda não acredito que és só meu E te garanto que este coração é só teu Se às vezes achar-te não é por mão Para quem ama isso é normal Eu tenho o medo de te perder És ao fácil de te amar Vivo no teu pé Antes eu nos peço O que mais posso desejar És o meu maluco, eu gosto muito Nunca vou te deixar És o meu mundo Bora lá, menino Todos juntos O nosso amor é muito antigo Está fora de mim És meu marido És meu marido És meu marido O nosso amor é muito antigo És meu marido És meu marido O nosso amor é muito antigo Está fora de mim És meu marido És meu marido Formamos um casal tão lindo Quero te deixar Quero te dar És meu marido És meu marido És meu marido Ainda não acredito que és só meu E te garanto que este coração é só teu Se às vezes achar-te não é por mão Pra quem ama isso é normal O nosso amor é muito antigo Só fora de verias Meu marido És meu marido Formamos um casal tão lindo Quero-te aqui comigo És meu marido És meu marido O meu marido É muito feliz É só um espaço e com a minha barra é só DJ Valentino Vamos lá ler uma outra música É a música que eu gosto muito Porque também é andar com a sinal só E a música que eu gosto muito Chama-se Lua Gosto muito Lua DJ Valentino E a música que eu gosto muito É Lua Fica com a minha barra 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 Lua 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 E a música Amém. Lua linda, lua branca, lua cheia Lua linda, lua branca, lua cheia Lua linha, lua branca, lua cheia Eu sou um fã, você está indo a ouvir Pessoal, como é que vocês estão aqui? Cabo Verde, Viva, Lã Olha lá, Gatinho Quanto repetimos? De quem foi em Viva? 100 minutos 100 minutos, para agora? Vamos lá Abres a porta, sei que estás aí, abre a porta Abres a porta, vais ter que explicar a minha porta Porque eu já sabia Eu já sabia Diz como é que poste tão fácil Poste tão baixo Dando as mentiras Direça mágica Diz a verdade Diz que falhares Diz que atraíres Poste a tua paz Eu já sabia Eu já sabia Devias cuidar de nós Estar de voz Sem mais favor Tu quiseste a minha amiga Então não tente me esconder Eu vi que ela te mandou mensagem Eu só queria servir Porque ela te diz I love you too Eu vi que ela te mandou mensagem Eu só queria servir Porque ela te diz I love you too Eu sei que ela te mandou mensagem Eu vi que ela te mandou mensagem Eu me acuma De個人 apparido've Il paz El paz Eu te mandouвет Eu se mandou mensagem Eu te mandou mensagem Eu te mandou mensagem Estou passando a voz, sem mais fora Tu quiseste me apanhar, então não tentas me esconder I love you too, I love you! Obrigada, pessoal! Agora vamos continuar! Coochie, vamos dar uma música para vocês! Coochie, Coochie, Coochie! Onde é que estou? Let's go right there! Como é que estás? Sou aqui! Coochie! Onde é que somos? Yo, yo! Tenta ali! Nós somos quatro minutos, então! Bora, só temos três minutos! Bora! Quarentena! 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 O micro! O micro! Partilhem o direto com o sol! Partilhem, 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 partilhem! Bora! Agora vai ser solares! Segurem! P woman, wool sayinás! Bora, vale, vai! Ah! Úh! Que mas há descaminade... Que mas há descaminade... Es caminho passar-te mal! Quem gostou desse caminho, quem gostou desse caminho longe, esse caminho gostar de mim Saudade, 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 desmeta a base do pau Saudade, 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 desmeta a base do pau Saudade, saudade Saudade, saudade movimento Saudade Saudade, saudade, saudade Saudade блок 1989 Nós somos chiques militares, agora nós só temos um minuto, my God. Eu acho que vamos direto a mim. Minha mãe, pessoal, quem seja música? A gente se espera. Ui, é isso bom. Ui, com todo. Ui, é isso. Ui, é isso. Ui, amanhã. Eu não vou nem casa, soube de Deus do outro, não estou pegando o lado, mas Deus do outro. Vai lá continuar. Vamos, agora, é a música que vocês estão à espera. É o nosso primo, bem, 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 bem. O nosso? O nosso, bem. Não, é o nosso, não é o nosso, não é o nosso. É o teu, teu. Ok, vamos lá, DJ, coitinho, tudo bem. Ei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Ou o o o o o o o Má das mãos, o amor Ou o que vai mais agar e vai Da gusta pra morrer e saiba Vamos ver sejam, vai A boia para trás em boia, o sangue mantém bem O pão e o braçam, o pão e o braçam, o sangue mantém o cheiro Mas faz o esforço